Bruno Covas Lopes foi um advogado, economista e político brasileiro. Foi prefeito da cidade de São Paulo entre 6 de abril de 2018 e 3 de maio de 2021, quando se afastou do cargo em decorrência de um câncer que o acometeu. Era formado em Direito pela Universidade de São Paulo e em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Entre outros cargos, foi deputado estadual, secretário estadual de Meio Ambiente de São Paulo, presidente do Juventude do PSDB e deputado federal. Era neto do ex-governador do Estado de São Paulo, Mário Covas, sendo ligado à política desde criança. Estudou nos colégios Carmo e Lusíada, em Santos. Tem um filho chamado Tomás Covas Lopes, com sua ex-mulher Karen Chiba. Tomás Covas desde pequeno participa de campanhas eleitorais de seu pai, cogitando-se filiar ao PSDB. Em 1995, quando foi estudar em São Paulo, no Colégio Bandeirantes, teve a oportunidade de morar com o avô. Filiou-se ao PSDB em 1998. Em 1999, foi eleito o primeiro secretário da Juventude do partido. Em 2003, foi eleito presidente estadual e já foi também presidente nacional da Juventude Tucana. Em 2007, permanecendo no cargo até 2011. A sua carreira começou em 2004, ano que se candidatou a vice-prefeito de Santos na chapa de Raul Cristiano pelo PSDB. Nos anos de 2005 e 2006, foi assessor da liderança dos governos de Alckmin e Cláudio Lembo na Assembleia Legislativa. Também em 2006, foi candidato a deputado estadual, sendo eleito com 122.312 votos, uma das maiores votações naquela eleição. Em 2010, foi novamente candidato a deputado estadual, agora sendo o mais votado do estado de São Paulo, com 239.150 votos, sendo mais de 131 mil só na capital paulista. Em 2015, foi subrelator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras e membro da Comissão Especial da Maioridade Penal. Em outubro de 2016, foi eleito vice-prefeito da cidade de São Paulo, na chapa de João Dória, assumindo a prefeitura em 6 de abril de 2018, em razão da renúncia de Dória. Em 2020, Covas foi reeleito prefeito de São Paulo, tendo conseguido o feito inédito de vencer em todos os distritos eleitorais da cidade no primeiro turno. Obrigado por assistir. Nos ajude a manter o canal deixando seu like, compartilhando e ativando o sininho. Até logo!